E uma salvação mais do que especial a você de todo o Brasil ligado do esporte interativo na TNT. Porque ninguém chega numa semifinal de Liga dos Campeões por acaso, ninguém chega sem merecimento, ninguém chega sem suar e suar muito. E Tottenham e Ajax suaram muito, jogaram muita bola, mereceram demais. E uma semifinal como essa é daquelas semifinais em que você senta na frente da TV, do seu tablet, do seu celular, do seu computador e desfruta de um bom futebol. Vamos lá, com o hino da Liga dos Campeões da Europa. A Liga dos Campeões da Europa E a notícia é essa. David Neres desfalque de ultimíssima hora no Ajax. Inclusive, o Ajax divulgou isso oficialmente, faltando seis minutos para começar o jogo. Mas foi ali no limite da entrada em campo. E no nosso pré-jogo, enquanto a gente vê a escalação, o David Neres estava não só como titular, dito pela UEFA, como no aquecimento. E isso mexe com o Tadit também, que volta a fazer um outro papel. Nem no banco, o David Neres machucado. Esse é o time do Eric Ten Hag com essa importante mudança aí de última hora. Vamos lá, vamos com o Tottenham. Que tem Lohi no gol. Que tem Trippier, Alderweireld, Vertonghen, vai jogar com a máscara. E Danny Rose, a linha de defesa é a mesmíssima do jogo de ida. O Aniyama, Sissoko, Dele Alli, Eriksen. E na frente, o Son, que está de volta após cumprir suspensão. E o Lucas Moura, que foi bem demais no primeiro jogo. E é o primeiro escanteio dessa semifinal. O Shone está por ali. Vamos ver se tem levantamento direto, se tem jogadinha ensaiada. É, o Zinné que sai ali. Não vem cobrança curta, não. O Shone vai jogar lá dentro. Levantou o Vanderbih, caiu. Cabeçada, Adelic! Gol! É do Ajax! É de delicto de cabeça! 19 anos, capitão, parece veterano. 1,89m, ele sobe livre. Ele vai partindo livre. Ele se desvencilha do Trippier, ninguém alcança. E ele vem nas costas do Dele Alli para mandar do cantinho. 1 para o Ajax, 0 para o Tottenham. Tanit invadiu o pé esquerdo, o goloso. E é gol! Gol, Ajax! Siem! Ótima descida na roubada de bola, com pressão. Uma intensidade e o Zinné batendo lindo demais. Nenhuma chance para o Llori! A vantagem está ficando maior ainda. A vaga está ficando mais próxima ainda. 2 para o Ajax! 0 para o Tottenham, condição legal do Tadit. Leari tentou o traço em cima do Danhão e Lucas Moura vem de trás. Pincou! Gol! É o Tottenham! Lucas Moura! E o Tottenham está vivo, sem senhor! O lance começa com a canetaça do Dan Rose! O Lucas insiste! O Dele Alli dá o traço! O Lucas vem de trás! O Toquinho é sutil na saída do Omaná! Devote do Lucas! Está valendo! Deco! Girou! Limpou! Bateu! Gol! Gol do Tottenham! Ah, meu Deus do céu! Champions League, você é demais! Lucas Moura empada! Com direito ao milagre do Danhão! Uma bola que bate, que volta, que fica pingando, que cai do pé do Lucas! Que manda no cantinho! Está tudo em pau! Faltavam três para o Tottenham! Agora falta só um! O jogo está mais que aberto! A bola chegou na área! Lucas! Lucas! O do Tottenham é do coração! Ele não responde ao cérebro! O pé responde ao coração! Ao coração! Tottenham finalista histórico! Lucas! O que é que é você, Lucas? Meu Deus do céu! Champions League! Você é incrível! 3 a 2! Tottenham! Ah, meu Deus do céu! O que é que é isso? Vai terminar! Tottenham finalista! Tottenham finalista! Essa é a Champions League! O maior campeonato do mundo! Esse é o futebol! Lucas! Leva pra casa, velho! É o jogo da sua vida, cara! Leva porque a bola é sua! Você coloca o Tottenham na final! Você estará em Madrid no dia 1º de junho contra o Liverpool! Você pode ser campeão da Europa! Parabéns, Lucas! Parabéns ao Tottenham! E parabéns à Liga dos Campeões da Europa! O maior campeonato de futebol do mundo! Disparado! Disparado! Mas muito disparado! E parabéns à Liga dos Campeões da Europa!